Nesse vídeo eu trago uma dica aí com o extenso da Opa Criando Arte, o 3038. Vou decorar essa bolsinha em poucos minutos, utilizando a tinta de tecido, um pincel e fita de cetim. E olha o resultado final. Você pode modificar aí o acabamento e com certeza vai ficar bonito, porque com o extenso da Opa Criando Arte, o resultado é maravilhoso. Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as amigas. E o seu like, seu comentário e compartilhe o seu like.